E Maria foi visitar sua prima Isabel. O tema da nossa reflexão quaresma hoje é visita fraterna. Mas o que é visita fraterna? É irmão que visita o irmão. É o irmão que vai ao encontro do outro irmão. É o irmão que sai de si para ir encontrar o outro. No mundo em que vivemos, as visitas fraternas têm sido deixadas de lado. Estamos preferindo só os contatos virtuais, só as mensagens pela internet, só os contatos por redes sociais e assim por diante. Não, elas têm sua importância. Podemos tratar disso em outro momento. Mas visita, eu me fazer presente fisicamente na vida do outro, isso nunca pode deixar de acontecer. Jamais! Primeiro é Deus que nos visitou, é Deus que se fez presente, é Deus que veio inteiro ao nosso encontro. Nós precisamos ir ao encontro uns dos outros, irmãos. Nós temos que sair da nossa casa, temos que sair da nossa comodidade, ocupações e preocupações da vida para ir ao encontro do outro. Tem pessoas que precisam da nossa visita. Posso citar os doentes, os enfermos, os esquecidos. O que há mais no mundo de hoje são pessoas solitárias. E o que menos há são pessoas solidárias. A solidariedade em Deus vence toda e qualquer solidão, essa grande doença nos nossos tempos. Então, uma proposta quaresmal muito séria. Primeiro, visitar a solidão do outro. E ao encontro daquele que eu sei que é sozinho, está sofrendo uma solidão terrível. Eu vou ser o que na vida dele? Eu vou ser o portador de Deus, eu vou ser a presença de Deus. Eu vou ao encontro dele. Mas existem pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas que fazem parte da nossa vida que a gente não visita mais. As duas coisas são importantes. Precisamos visitar os esquecidos, os solitários, os que sofrem, os que não tem ninguém por eles. Visita amorosa. Vou lá levar, talvez até uma ajuda material, vou ao encontro dele. Mas eu devo ver o encontro daqueles que também eu amo. Não basta, ô, comadre, estou falando para o telefone. Não. Eu vou fazer uma visita despretensiosa. A única pretensão é amar. Amar. Só essa pode ser. Essa é a visita fraterna. Tem visita interesseira, tem vários tipos de visita. Tem visita comercial, o pessoal vai da nossa porta. Não. É a visita amorosa, a visita do amor. É a visita... Eu sei a presença de Jesus na vida do outro. Vou lá para estar com ele, para partilhar com ele. Vou lá para rezar com ele. Irmão, vim aqui hoje para rezar com você. Vim hoje aqui só para te ver. Te dar um abraço, mas vamos rezar um pouquinho juntos? Quaresma é saída. Francisco nos chama a sermos uma igreja em saída. Uma igreja que sai. Tem gente que não sai de dentro da igreja, mas é para sair de dentro da igreja para ir ao encontro das pessoas que estão precisando desse encontro com Deus. Saia de dentro de casa. Saia de dentro da igreja. Não é para voltar mais para a igreja, não. É preciso estar na igreja e sair dela. nisso é em missão ao encontro do outro. Neste tempo santo e abençoado da quaresma, nós somos chamados a converter o nosso coração, a sair de si para ir se encontrar com o outro. Uma santa abençoada quaresma e uma santa visita para o nosso próximo.